malcom milky versus laralara é que nas antigas era só é que nas antigas era só nós dois tipo um amor de novela nós de viagem na praia playlist ligada cê sabe ouvindo aquela você sempre diz que eu vou voar mas eu quero te levar comigo você sempre diz que eu não vou voltar adivinha você vai comigo levou meu coração amor de bandido quando cê pedir pra ficar eu fico desde antes eu já te dou meu mundo e olha eu ainda nem sou rico porque eu trabalho por nós sempre correndo por nós nunca a sós eu já falei na outra faixa sobre aquela fita nós debaixo dos meus lençóis me desculpe a demora amor é que tá chegando minha hora amor é o grande momento amor só espero que nossa paixão não seja contratempo amor essa fita não acabou só espero que tu comemora a vitória dias e lutas e glórias hoje se nós estiver pelo rio eu te espero na glória eu te espero na glória pois tá chegando minha hora eu só espero não demore não me enrole sabe que eu me amarro quando assunto é o nosso love só espero não demore Não me enrole Sabe que eu me amarro quando o assunto é o nosso love Eu só espero não demore Não me enrole Sabe que eu me amarro quando o assunto É o nosso love Eu só espero não demore Não me enrole Sabe que eu me amarro quando o assunto é o nosso love A gente se encaixa mas sempre foi solta e isso não é nenhum mistério Você me excita a pegar bem minha boca até cumprir todos meus critérios Mas já sou completa meu próprio planeta e não só um dos hemisférios Eu sou tipo catra se um dia me caso certeza que vai rolar um adultério Eu tava bem sozinha, eu não queria que ninguém me tirasse da minha solidão Eu não me distraía e ainda dizia que se alguém aparecesse tomaria ou não Mas eu tô curtindo essa vida com você Me pego viajando nos teus olhos sem querer Só não se acomoda, baby, faz por merecer Construindo meu império, meu tempo tem que valer Sabe que eu me amarro quando assunta o nosso love Só espero, não demore, não me engole Sabe que eu me amarro quando assunta o nosso love Só espero, não demore, não me engole Sabe que eu me amarro quando assunta o nosso love Só espero, não demore, não me engole Sabe que eu me amarro quando assunta o nosso love Não demore, não me engole Porque o assunto é o nosso love